Os empregos que se chamam de white collar, os empregos que têm ensino superior também estão ameaçados. Essa ameaça para esses empregos que exigem o diploma, que exigem muito tempo de estudo, como é que vocês veem isso? Se é uma ameaça mesmo ou se realmente esse alarme tocou porque foi a primeira vez que esses empregos ficaram no radar da automação? Então eu queria que vocês falassem um pouco disso. É a primeira vez sim que a gente tem uma tecnologia capaz de fazer três verbos. Ler, escrever e conversar. Então é a primeira vez. Mas eu gosto sempre de ler todos esses relatórios de previsão de extinção e criação de emprego não é com um pé atrás, com os dois. Sabe por quê? Eles nunca batem. Eu acompanho, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial há quase uma década. Essas quantidades de empregos que serão extintos, quantidades de empregos serão criados. Na prática, a gente esquece de acompanhar depois, mas assim. E não é porque eles são malfeitos e não é porque os pesquisadores não têm competência para isso. É que estamos diante de uma TPG, tecnologia de propósito geral. Que é aquela que afeta todos os setores da economia e da sociedade quase que de forma simultânea. Só para ilustrar. O cotton, o algodão, é uma tecnologia de propósito específico. Super fácil estimar na época do desenvolvimento do algodão, quais setores e quais empregos ele impactaria. Da moda, o teixo, talvez mais um. Agora, vamos para uma TPG, a energia elétrica. Lá atrás, na segunda fase da Revolução Industrial, alguém naquela época era capaz de prever os impactos nos empregos e na sociedade, na economia da energia elétrica? Muito difícil. Talvez falasse assim, ah, vai substituir a vela. Ok. A O Lampião está com os dias contados. Perfeito. A máquina a vapor e... Ok. Fala mais. Não, não tem mais. Por quê? Alguém era capaz de prever que ia surgir a computação, a internet, a IA, o blockchain, cloud? Impossível. Eu gosto de fazer analogia para as pessoas que nós estamos, como estavam os nossos antepassados, no mesmo momento de criação da energia elétrica, estamos nós na criação da IA. Então, vai impactar o quê? Não sei. Nós vamos ter que descobrir juntos. Obrigado. 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 Obrigado.